ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é presa por agredir a filha da ex-companheira, uma menina de 3 anos que corre risco de morrer. Presidente Figueiredo registra mais de 100 focos de queimadas em 2 meses. Em Manaus, vazante preocupa moradores da colônia Antônio Aleixo e do Puraquequara. No Careiro da Vaz, de Arramais, são recuperados para facilitar o escoamento da produção rural. E na segunda reportagem especial, o que nos espera no futuro? Como os problemas de Manaus podem ser resolvidos? O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher foi presa por agredir a filha da ex-companheira. A criança está internada e corre risco de morrer. Jéssica Caroline da Silva Vieira é acusada de tentar matar e torturar a enteada de 3 anos no dia 8 de outubro. Segundo a polícia, foi a ex-companheira de Jéssica quem denunciou o caso e foi 4 dias depois da noite da agressão. Aqui na delegacia, testemunhas afirmaram que Jéssica já apresentava histórico de agressão. Na noite do fato, ouviram pancadas muito fortes vindo da parede do quartinho onde elas moravam. Como se estivessem batendo uma cabeça nesse quartinho. E logo após, a criança saiu para ir para o hospital. A criança teve o pâncreas retirado e sofreu traumatismo craniano e cortes na face. Jéssica foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino na BR-174. Caso seja confirmado omissão da mãe da criança, ela também vai ser indiciada. Um homem foi preso suspeito de roubar e matar um carteiro de 45 anos. Leonardo João de Carvalho, o pica-pau de 19 anos, foi preso na casa dele, no bairro Zumbi, em menos de 24 horas depois do crime. Ele confessou que roubou e matou o carteiro Nelson Dias Pereira Filho, de 45 anos, para comprar drogas. Ele queria usar, não encontrou ninguém para praticar o roubo ou o furto e queria aproveitar e roubar o vizinho. De acordo com a polícia, todas as provas técnicas apontavam ele como o autor do crime. Quando topamos com ele, ele primeiro nos deu uma versão, disse que outras três pessoas teriam praticado o crime. Nós fomos atrás dessas pessoas, comparamos, essas pessoas negaram. Aí ele deu uma segunda versão, que ele teria praticado o crime com uma pessoa, outra pessoa. Fomos atrás dessa pessoa, trouxemos e por final ele acabou dizendo para a gente, confessando, inclusive levando onde tinha deixado a faca enterrada. Segundo a polícia, o Nardo já teria roubado a casa de Nelson pelo menos três vezes. Nesta última, ele esperou a vítima dormir, mas ficou com pressa e invadiu o local. Ele atingiu o carteiro com um golpe de faca no pescoço e levou 50 reais, um celular e porções de droga que estavam com a vítima. Em depoimento, o Nardo disse que era ameaçado pela vítima. Ele ainda pediu perdão à família do carteiro. Ele foi levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa durante a tarde. A polícia fez duas grandes apreensões de drogas no interior do estado. Quatro pessoas foram presas. Em Codajás, 198 quilos de droga foram apreendidos, além de munições, granadas e uma lancha. O colombiano José Salvador Oraco foi preso quando colocava a cocaína na lancha que viria para Manaus. Outras pessoas estão envolvidas, mas a polícia ainda tenta identificar quem são. Em Tonantins, foram apreendidos 60 quilos de drogas, entre cocaína e maconha. Dois homens e uma mulher foram presos. A droga também estava dentro de uma embarcação que viria para a capital. O trio vai responder por tráfico de drogas e todo o material apreendido foi trazido para a Delegacia Geral de Manaus. Em instantes, o presidente Figueiredo registra mais de 100 focos de queimadas. E ainda, seca preocupa ribeirinhos da colônia Antônio Aleixo e por Aquequares. Já, já. Jovem Anos. Jovem Anos. Jovem Anos.